Oi, voltei! Nesse vídeo dessa semana eu vou contar para vocês Eita! Já está subindo aqui Vou contar para vocês as coisas positivas do exército Sim, existem coisas boas em ser esposa de militar E até mesmo servir o exército Eu vou tentar fazer um compilado desses benefícios Tem algumas coisas que talvez eu esqueça e deixe de fora Mas se você conhece, deixa aí nos comentários Antes de a gente começar, não esqueçam de deixar o like no vídeo É muito importante de você se inscrever no canal Que é mais importante ainda De compartilhar o vídeo e de assistir os outros vídeos Se você ainda não assistiu E claro, de me seguir lá no Instagram Que é arroba mamãe no Kentucky Ok? Então vamos começar Primeiramente, tudo que eu vou contar aqui é com base na minha experiência Como eu falei, todo mundo tem uma experiência diferente Algumas pessoas têm experiências completamente negativas Outras pessoas têm experiências completamente positivas E outras pessoas têm experiências negativas A primeira coisa que euzinha acho super legal É a oportunidade de você morar em outros países O exército e a força aérea E o Navy e o Marines Eles têm várias bases em vários lugares do mundo Tipo Coreia do Sul, Japão, Dubai, Europa Vários lugares da Europa E acho que até Austrália também Eu acho que essa é a melhor parte De você ter alguma filiação ao exército É a oportunidade de você viajar É a oportunidade de você morar em outros lugares É a oportunidade de você conhecer outras culturas De uma forma que você não conheceria indo de férias Você tem uma oportunidade incrível de conhecer outros lugares De uma forma mais profunda Então com essa parte vem as amizades Que você acaba conhecendo pessoas de quase todos os lugares do mundo E fazendo amizades incríveis com várias pessoas E aprendendo várias coisas com várias pessoas diferentes De vários lugares diferentes Coisa que acho que se você não tivesse afiliado ao exército Não fosse esposa de militar Você não teria essa oportunidade Pelo menos não tão facilmente Mas essas duas coisas eu acho que são super legais Em relação ao exército E uma coisinha que eu queria deixar aqui Guardado É que se você for noiva de militar Ou você estiver namorando Ou você está para casar com um soldado Com um airman ou um seaman Ou whatever E você for se mudar Tenta usufruir o máximo que você puder Não tenha medo de descobrir coisas sozinhas Não tenha medo de viajar sozinho Porque às vezes com o serviço deles é complicado Conciliar tudo De eles conseguirem viajar E acaba que você fica muito tempo sozinha em casa Esperando eles terem um dia de folga Então se você tiver essa oportunidade Vai viajar Vai passear Vai dar uma volta Vai andar de ônibus No lugar que você está morando Pega um transporte público Vai até a próxima cidade Tenta conviver um pouco com as pessoas Tenta experimentar o máximo dessa cultura Para você não ficar frustrada Porque o que eu mais via na Alemanha São as americanas frustradérrimas De estarem na Alemanha Porque elas não gostavam da Alemanha Que a comida não era boa Que isso não era bom Que aquilo não era bom Só reclamavam da Alemanha Sendo que Elas estavam tendo uma experiência Uma oportunidade Incrível Que várias outras pessoas Iam se matar Para ter essa oportunidade Então não seja essa pessoa chata Que vai para o lugar E fica só reclamando Depois de um tempo Você pode reclamar Mas Você tem uma oportunidade incrível De conhecer outros lugares De uma forma mais profunda Então Para mim Essa é a melhor De todas as partes De todos os cenários E tudo Essa parte É a melhor Com essa parte Vem As amizades Que você acaba conhecendo Pessoas de Quase todos os lugares do mundo E fazendo amizades Incríveis Com várias pessoas E aprendendo várias coisas Com várias pessoas Diferentes De vários lugares diferentes Coisa que Se você Não tivesse Afiliado ao exército Não fosse esposa De militar Você não teria essa oportunidade Pelo menos Não tão facilmente Né? Mas essa eu acho que São Essas duas coisas Eu acho que são super legais Em relação Ao exército E uma coisinha Que eu queria deixar aqui Guardado É que Se você for noiva De militar Ou você estiver namorando Ou você está Para casar Com um soldado Com um airman Ou um sea man Ou whatever E você for se mudar Para algum lugar Vai com a cabeça aberta Vai com a cabeça aberta Vai com o coração aberto E tenta usufruir O máximo Que você puder Não tenha medo De descobrir Coisas sozinhas Não tenha medo De viajar Sozinho Porque às vezes Com o serviço deles É complicado Conciliar Tudo Né? De eles conseguirem viajar E acaba que você Fica muito tempo Sozinha em casa Esperando eles Ter um dia de folga Então Se você tiver Essa oportunidade Vai viajar Vai passear Vai dar uma volta Vai andar de ônibus No lugar Que você está morando Pega um transporte público Vai até a próxima cidade Tenta conviver Um pouco com as pessoas Tenta experimentar O máximo Dessa cultura Para você não ficar frustrada Porque o que eu mais Via na Alemanha São as americanas Frustradérrimas De estarem na Alemanha Porque elas não gostavam Da Alemanha Que a comida não era boa Que isso não era bom Que aquilo não era bom Só reclamavam da Alemanha Sendo que Elas estavam tendo Uma experiência Uma oportunidade Incrível Que várias outras pessoas Iam se matar Para ter essa oportunidade Então Não seja essa pessoa chata Que vai para o lugar E fica só reclamando Depois de um tempo Você pode reclamar Mas Quem está falando? Olha quem está falando Mas mesmo assim Não seja igual eu E fique reclamando Das coisas A toa Né? Porque tem coisa Que vale a pena reclamar Tem coisa Que não vale a pena reclamar Porque você vai ser Confrontada Com a solidão Você vai ser Confrontada Com a saudade Da sua casa Saudade Da sua família Saudade Dos seus amigos Mas tenta Tenta tirar O melhor Dessa oportunidade Tenta tirar O melhor Tenta tirar O maior aprendizado Que você puder Se quiser Tenta aprender Um pouco da língua local Tenta Criar uma rede social Que você possa Contribuir com as pessoas No caso Mostrar lugares Coisas que você Talvez não sabia Antes Então Crie um hobby Para você Ok? Vou fechar aqui as árvores Que eu nem abri Mas eu já fechei Outra coisa Que o exército É muito benéfico É que eles têm Incentivos de estudo Para as esposas Porque As esposas Geralmente Vão atrás Dos maridos E acaba Que elas perdem Algumas oportunidades No caso A gente perde Algumas oportunidades De trabalho E de Profissionalização De estudo Por causa disso Então Eles oferecem Uma bolsa De 4 mil dólares Para você Investir na sua educação Pode ser um curso Pode ser Um certificado Que você vai fazer Pode ser Universidade Que você vai fazer Então Eles Dão Essa opção De graça Você simplesmente Segue Os As instruções Do jeito Que eles mandam Você preenche Papéis E tal Tudo que você tem que fazer E pronto Você não vê o dinheiro O dinheiro vai direto Para a instituição Que você escolhe Mas existem Várias opções Que você pode fazer Fotografia Universidade Veterinário Enfermagem Muito Muito Muita Coisa E eles Têm Várias 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 Pessoas Espalhadas Em cada Base Que estão ali Só para ajudar Mesmo Nesse Quisito E outra coisa que eu acho legal são alguns descontos Geralmente os descontos não são para as esposas Alguns lugares oferecem esse desconto para as esposas Mas no geral o desconto é para o soldado Então não vem aqui pedir desconto porque você vai passar vergonha Alguns lugares, tipo lojas mais femininas, oferecem desconto para as esposas Desde que você tenha carteirinha, mas não é muito comum Não é muito comum eles oferecerem, estenderem esses descontos para as esposas Mas por exemplo, você pode ir na Disney com desconto de militar Você pode comprar o pacote de fotografia da Disney com desconto de militar De 50% de desconto Você tem desconto em seguro de carro às vezes Você pode ter desconto em plano celular Você pode ter desconto em várias coisas O SeaWorld, por exemplo, que é aquele parque aquático Eles têm uma vez por ano os soldados podem O soldado pode pegar ingressos de graça para ele e para a família Para passar o dia no SeaWorld completamente de graça Você pode ir a vários parques de graça Você pode ir a vários parques com descontos muito bons Então esse é um dos benefícios de ser esposa Não é tipo um benefício tão direto Porque você ainda precisa do soldado para fazer isso Mas você usufrui desses benefícios também O outro benefício de ser esposa de militar é o plano de saúde O plano de saúde do exército é meio controverso Porque tem pessoas que gostam, que acham ok E a grande maioria não gosta, detesta, odeia e acha que não funciona Eu sou do tipo de pessoa que eu acho que funciona Enquanto você fizer pressão Porque nada no Tracker funciona de boa Então você tem que fazer pressão Tem que aplicar a pressão ali Encher o saco para as coisas funcionarem E depois funciona No caso, o auxílio moradia Porque você recebe Dependendo da sua patente Do lugar que você mora Todo mundo ganha um valor diferente Dependendo de onde está Então aqui em For Campbell é um valor E For Hood é outro valor E For Bragg é outro valor E For Drum é outro valor Então são valores diferentes Por causa da economia local Mas a gente recebe esse auxílio moradia Que você pode escolher morar dentro da base Ou você pode escolher morar fora da base E junto com o auxílio moradia Vem o VALON Que é um incentivo que eles dão Para membros do serviço militar Para comprar em casa Então você pode comprar várias casas Tem um certo limite Tem um certo Tem algumas regrinhas que você tem que seguir Mas você tem essa facilidade Para comprar uma casa E você pode usar esse auxílio moradia Para você pagar essa casa Então você pode morar Na sua própria propriedade Fora da base Aí vai de cada um Vai da necessidade de cada um Vai na experiência de cada um Então mas é uma opção E isso é uma coisa super legal Existem vários incentivos Vários apoios de educação financeira E no Natal eles dão Árvore de Natal de graça Aqui eles me vendendo café de graça Quem me segue lá no Instagram Vê que eu sempre posto stories Quando eles fazem essas ações Que eu vou lá e pego café de graça E eles dão um piru de Natal Não, de Thanksgiving Que aqui não se come piru de Natal Mas eles dão um piru de Natal Do Thanksgiving de graça Então sempre tem algumas atividades Para a comunidade militar E isso é muito legal Tem às vezes no Natal Eles dão caixa Com algumas comidas Para fazer o Thanksgiving Algumas comidas Para fazer o Natal Geralmente tem No dia das crianças militares Eles fazem a festa Para as crianças militares E sempre tem algum evento Aqui, né? Se eu esqueci alguma coisa Se eu sou a sua esposa E eu esqueci alguma coisa Deixa aí nos comentários Ou manda lá no Instagram Que é ArrobaMamãe no Kentucky Claro, não esquece de deixar o like Se você não deixou ainda É bem aqui embaixo, gente Bem aqui Só vai lá, dá um likezinho Não vai, o vídeo não vai acabar Você não vai ser mandado embora Para outra dimensão, não Deixa o like É muito importante E se inscreve aí no canal também Tá aqui do lado Do lado do like quase Quase embaixo do like Dependendo de onde você está assistindo Vai lá Se inscreve aí Para você vir fazer parte desse canal E deixa suas sugestões de vídeo Vai lá no Instagram, né? Como eu falei Então, tchau 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 Tchau